Música Na primeira sessão da nova legislatura, os vereadores discutiram e aprovaram 13 requerimentos colocados em destaque. Confira a lista completa. O vereador Douglas Carbone solicita informações sobre a execução do plano de governo do prefeito José Saldi e suas promessas de campanha. As vereadoras Elisa representa Taubaté e Talita Cadeirante pedem informações sobre as demandas do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, como a inclusão do conselho no site oficial da Prefeitura. O vereador João Henrique Dentinho solicita avaliação sobre os riscos de afundamento do asfalto na rua Doutor Benedito Elias de Souza. Ele também requer conserto para evitar acúmulo de água no túnel de pedestres da Santa Luzia, que liga a Avenida Dom Pedro à Avenida Bandeirantes. O parlamentar ainda pede estudo para a implantação de foco de pedestre em frente ao sítio do Picapó Amarelo e estudo para a substituição de duas lombadas do bairro Belém, na rua Nicolau Batista, que estão fora dos padrões determinados. Além disso, Dentinho requer a limpeza do córrego no bairro Campos Elíseos, onde se encontram entulhos e detritos, limpeza e conserto da calçada na Avenida Imigrante, no Quiririm, limpeza da Praça Mansufucuda, no bairro Independência, limpeza e desatização da Praça Dom Epaminondas, no centro, e limpeza e corte do mato na Praça Evaristo Manfredini, no bairro Jardim Paulista. Dentinho ainda pede o distanciamento seguro das bancas do mercado municipal e requer informações de planejamento e investimentos da empresa EDP Bandeirantes para o bairro Pinheirinho. O executivo tem 15 dias para se manifestar.